Eu sou o Izonaki Mafra e eu sou a consciência dele e esse é mais um vídeo do Remed. E aí galera, como é que estão? E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre Bondi, Bondi Beige, a queridinha dos australianos, eu falaria mais a queridinha dos brasileiros, aqui tem um nível brasileiro, aqui é muito conhecido como Bondi de Janeiro, porque tem um nível brasileiro, já já a gente vê brasileiro. E aí, a consciência tá muito tranquila? Tudo certo. Tudo certinho. Vamos visitar aqui essa praia maravilhosa. Eu particularmente, eu gosto dessa praia, é uma praia legal. Mas, sei lá, não gosto da minha vibe, porque é muito lotado. Não gosto de comprar, não gosto mais de comprar. Não gosto mais de comprar maria. Mas é uma das praias mais famosas hoje aqui, né? Todo mundo conhece pela piscina. O ensino fica ali, ó. Vai lá. Vai jogar lá. Mas é legal, é legal essa praia. Uma curiosidade, tem umas curiosidades bacanas dessa praia, por exemplo. No dezembro, dia 25, se eu não me engano? É, dia 25. 25. No dia 25. Ah, também é uma praia muito famosa pelos sufixas, né? Então, a galera vem pra cá, surfar, um corrinho de papai noel, e a galera, a maior galera fica aqui no corrinho de papai noel. Dia 25. Se pá, a gente faz um videozinho e tal, pra mostrar pra vocês. É, a galera lá toda surfando, guarda-vida ali, que é obrigatório ter. Pilar, vamos subir lá na piscina. Vamos subir, vamos andar mais um pouquinho. Vamos lá. Sabe uma coisa legal, eu acho, dessa praia? É que, não sei se você percebeu o consciência, mas, todo mundo assim é meio fitness e tal, é todo mundo assim, marombeiro. É, todo mundo, as meninas aqui, ó. Um pouco renda. Eu fico me sentindo como se eu tivesse um six-pack, como se eu tivesse, mas, tipo, não, né? Eu fico com vontade de fazer exercício, mas, já passa. Você, você vem pra essa praia, aí você fica, ah, eu preciso ir pra academia. Mas aí tem uns gordinhos assim também, ó, uns barrigodinhos. Tem um dos nossos. Gente, em casa aqui... Tem até no, é no Amazon Prime aquele? É, no Amazon Prime, é. No Amazon Prime tem um, quem tiver curiosidade... A gente faz a propaganda, ó, eu quero, ó... Amazon Prime, esponsora a gente aí. Esponsora a gente, pô. É... Essa moral, né? Tem um programa de real estate daqui, quem tiver curiosidade, quem gosta, tipo, Selling Sunset, da Netflix, só que é de casas australianas. Ah, é legal, porque eles mostram umas paradas de Sydney, é bem legal, eu assisti, é bem bacana. E aí tem uma casa que eles vendem aqui em Bondi, que é uma casa velha de um quarto, são 3 milhões de dólares que a mulher quer. Uma casa de um quarto. Uma casa minúscula. E eles venderam, eles anunciaram por 3 milhões, se eu não me engano, mas chegaram a vender por 2 e alguma coisa. Mas mesmo assim, acho que na casa não daria nem um milhão aquela casa. Mas é só porque é aqui em Bondi, em frente à praia. É porque é Bondi. Ó, aqui como essas street arts que tem aqui também. Porque assim, assim quando você chega aqui em Sydney, e se você gosta de praia, a primeira praia que você vai vir é Bondi, não tem outra. Bondi é a mais famosa. Eu diria que Bondi seria Copacabana. Que quem mora no Rio de Janeiro nem gosta tanto de Copacabana. Essa praia, sabe que é a boa dela, desse calçadão, só tem gente bonita. Um ou outro que destoa. Não é que? Exato. É mais turista, é mais pelo nome, é a mesma coisa aqui. É, por isso que eu falei, eu acho que essa praia não é aquele dia dos australianos. Não, australiana não. É muito turista, é muito turista. Então, tipo, é mais backpackers, é mais atoristada que vem pra cá. Australiano mal vem pra cá. Ah, eu acho legal essas coisas. Pô, podia ter alguma parada do Brasil, né? É. Já que, sei lá, é o Dade de Janeiro. Mas não tem nada. Mas não tem nada. E o povo segue correndo. Eu vou correr também, eu vou pegar. Vai, de chinelo. O cara pra vir pra cá é de chinelo. Eu vim todo praia, não pô? É, pra vir pra praia, não é? Eu ia vir o quê? De calça? A minha consciência deu de tênis aqui, ela tá de pão. Vim pra andar, não vim pra praia. Até porque tá ventando, tá meio frio. Tá. Porque aqui na Austrália, o clima é muito louco. Ah, é. Isso é. Isso é. Tipo, sei lá, tá chovendo, você colocou suas roupas ali pra secar, depois deu 15 minutos, chove, do nada, do nada, do nada. Até debaixo d'água. Literalmente. O dia tá muito feio. Sério. E aí, venta, e aí faz sol de novo. E a gente tá, a gente tá o quê? Não, na primavera. O que tá na primavera? Verão começa daqui a alguns dias. Inclusive, na Austrália, ele não segue o sol sítio, sol sítio, eu não sei falar essa palavra não, essa daí, sol sítio. Vai passar aqui, vai passar aqui. Vai ter a palavra aí certa. Mas, pra eles, as estações começam sempre no primeiro dia do mês. Enquanto pra gente, o verão, se eu não me engano, começa 22 de dezembro, aqui começa dia 1º de dezembro. Ah, eu não sabia disso. E a consciência... Eles têm uma consciência cultural. Leitura? Isso é uma coisa boa. Aí a galera vem se esticar nessa grama aqui, ó. Ah, aqui é bacana, aqui é bacana. Já vim aqui, eu vim sozinho. E aí, fiquei em algum lugar por ali. Então, o que vai fazer? Eu quero ir sozinho. Sei lá, eu só tava meio deprimido nesse dia. Eu acho que foi no dia que... Ah, eu lembro. Esse dia, esse dia, nossa, eu acho que ia dar um vídeo isso aí. No dia que eu fui assaltado, só eu entraram no meu quarto, enfim. É uma história... É uma história... Não, não vou nem comentar. Eu vou nem comentar aqui. Minha consciência, ela tem uma parte de culpa disso aí. A sua consciência falou pra você fechar a porta da casa. O cara acha que larga a porta aberta do apartamento. É. Essas paradas... Tem umas paradas que acontecem aqui na Alchonela também, hein? É, é verdade. A gente conta essa história num outro vídeo. Outro? Uma história longa. Não, não, é mais um... Ah, a gente tá chegando ali na piscina. Vamos ver se dá pra ver a piscina ali no... No canto. Eu nunca fui nessa piscina. Você já foi nessa piscina? Não, nunca fui não. Acho que paga, essa piscina paga. É, mas, tipo, se pagar... As coisas aqui não são tão caras assim. Acho que se pagar deve ser o quê? Cinco dólares? Eu acho que é cinco. Cinco é dez. Helicópteros? É, tem uns helicópteros sobrevoando hoje aqui que eu não sei o que que é. Eu não sei mesmo. A galera aqui da vibe é mais... Que boa, assim. É, uma galera que... Fazer yoga, pá. Essa é a galera que puxa um, certeza. Eu gosto dessa vibe da gente, eu gosto muito dessa vibe. E o legal, ali em cima a gente pode mostrar... Tu disse que essa praia não era a tua vibe. Aí agora você tá dizendo que é a sua... Eu acho... Decida. Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco bipolar. Agora eu tô, sabe, legal. Ah, tá, entendi. Não, eu falei que não era a minha preferida. Sei lá, não sei o que é a minha vibe, porque é muito lotado. Não gosto muito da água, não tem nada. Tá, mas quando... Agora é a sua vibe. É, é. Porque eu chego aqui e vejo essa galera relaxando, lendo livro. Tipo, paz, amor. Essa é a minha vibe. Aqui tem água, a galera que quiser, chuveirinho, o surfista é. Aqui é a parodazinha do cachorrinho. O cachorrinho aqui, ó. Toma assim uma aguinha, tranquila. E aí você toma água também, quando seu cachorro toma água. A menina quer tomar água, a gente... E eu atrapalho da menina aqui, viu? Deve ser brasileira. Coincidência? Acho que não! Ah, essa aqui é a calçada, ó. Quando você vai chegar aqui no posto... É, essa costa walk é... São seis quilômetros que vai daqui até a outra praia. Você sai passando por várias praiazinhas pequenininhas e tal. Bem legal, bem legal. Doze segundos depois... Olha o tanto de surfista que tem ali. Tudo amontoado. Tô até com vontade de surfar. Né, se mim tem vontade de fazer tudo. Ah... Sei lá, vai não. Na vida temos que tentar novas coisas. Acho que eu vou comprar um stand-up. Comprar o quê? Um stand-up. Doida é. Ah, vai imitar, né? Não, você compra, eu uso. Ah, e aqui... Mais um banheirozinho. Eu gosto muito dos banheiros aqui públicos. Dá vontade de morar. Um banheiro público daqui. É de uma coisa que eu acho incrível na Austrália. Dá vontade de parecer besteira, mas... Os banheiros públicos daqui são... Melhor do que o banheiro de shopping center. É muito bonito. Tem as... Deixa eu mostrar aqui. Tem as piazinhas ali pra você lavar as mãos. É... É... Muito legal. Bacana, né? Agora eu não vou poder filmar por dentro, né, gente? Ok, eu... Eu gosto dessa praia. Eu gosto dessa praia. Ele começou o vídeo dizendo que não gostava, não era a vibe dele, ele já... Ah, sei lá, o ser humano muda de opinião, né? É. Você é uma metamorfose ambulante bem rápida, né? Nossa, vamos embora. Vamos embora. Antes que ele mude de ideia. Antes que eu mude de ideia. Sabe o que? Ainda digo mais. Tá dando vontade de morar aqui em Bogotá. Ah, tá. Comecei o vídeo falando... Ah, não é minha praia. Gente, é por isso que eu existo. Pra controlar ele. É por isso que eu preciso da minha paciência, então. Tô gravando ali alguma coisa pra ter. Vamos tentar participar ali também? Vai. Vai que é alguém famoso? Vamos ver se é alguém famoso. Vai lá ouvir o que ele tá falando. Tá, né? Fazer que nem ele assim, pra já treinar pros próximos dias. Não, não é ninguém famoso, não. A gente pegou o McCall. Ele errou, ó. Ele errou. Errou! É sobre o... Aqui tem de tudo. Alguma promoção. Deve ser alguma promoção. É, alguma promoção. Ele falou abrir o código, não sei o que, as suas compras. É do Channel 7. Eu vi ali o microfone. É do Channel 7? Tá, a piscina é por aqui. É por aí? Aí, como a gente tava falando, como tudo aqui é por semana, a gente paga o aluguel por semana. Onde eu moro, eu pago 500 dólares por um apartamento de dois quartos e dois banheiros. Então, onde você mora, eu moro, porque você é minha consciência, então... Exatamente. A gente mora no mesmo lugar. Na sua casa. E... Olha a piscina aqui. Ah, uma curiosidade. Você pensa que essa água aqui é a água docinha de piscina? Não. Eu acho que, inclusive, é a água do mar. Claro que é a água do mar. Eles enchem com a água do mar. Será? É, é. Bem, isso aqui é a piscina salgada. Não sei se eles... É, porque quando tá muito forte, a água bate nas pedras... A água, eu vou colocar sal. A água bate nas pedras ali e enche aqui. Não enche com essa água, mas entra a água do mar. É, então, eu acho que... Ah, e não é só... Geralmente, as praias daqui, não são todas, mas a grande maioria tem a sua própria piscina. Muito legal. Depois a gente pode mostrar outras praias também. Se eu não me engano, eu acho que é Kudim também. Mas tem outra aqui em Bondi, eu acho que lá no fundo, ali, tem outra piscina. A de Norte Bondi. Ah, é verdade. Mas aí eu tô achando bem, eu nunca entrei aqui, né? Mas eu acho que aquela piscina lá é da água do mar e essa daqui não é. Eu acho que essa aqui já é natural. Você acha? Eu acho que não. São duas piscinas. Aqui... É, são duas piscinas. Eu acho que faria mais sentido, né? Porque a pessoa vai colocar duas piscinas com a mesma água, sei lá, enfim. Mas é porque essa aqui é rasa. Olha a mulher em pé ali, ó. Ela tá andando, ó. E aquela ali o povo tá nadando. Essa aqui pode ser pra criança. Ah, ok. A gente vai entrar porque eu não quero pagar. É, a gente tem contenção de despesa. Sim. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Qual a consciência? Quer ir mais pra perto ali? Quer mostrar? Eu ainda tô curiosa no barco. O que que aconteceu? Essa minha consciência é fofoqueira, gente. Fofoqueira. O povo tá tirando foto a mim. Sorry? O que eles me chamam? Ah, eu não sei. Nós não sabemos. Sim, nós não sabemos. Eu não vi nada. Nós vemos os cara clareando e... Eu tenho uma foto e te dizendo que você está lá. Sim. Tá vendo, não é só brasileiro que é fofoqueiro, não. Tá vendo? O gringo também querendo saber o que que era. O gringo querendo saber o que eu não vou. Não tem ideia. O gringo, né? O cara mora aqui. A gente quer gringo. Não, não. Mas... É, achei que é mais... Mas eles vão ser sempre gringo pra gente. É, exatamente. O que é isso aqui? Isso aqui deve ser... Acho que é um clube, alguma coisa. É um clube. É bom dar esse clube. Dá pra... Dá pra... Tem um restaurante aqui em cima. Dá pra você... Dá pra você jantar, almoçar. É muito surfista. Bondi deve ser a número um do surfista? Não sei. Eu não conheço nem. Você conhece algum surfista? Não, ninguém. Eu também não. Eu conheço alguns... Que querem ser surfista, mas... Vamos lá, galera. Agora é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui nos restaurantes. Tem uns restaurantes aqui legais e tal. Tem uns covizinhos maneiros aqui. Tá dando o quê? Até vontade daquele... Tomar uma cervejinha gelada. Ah, olha só que coisa legal. Não sei se a gente já mostrou isso aqui. É uma parada assim. Todo canto. Todo canto. Um sinalzinho. Você aperta o botãozinho. Aí vai fazer um... Pra você poder passar. Vamos esperar. Aí vai passar aquele negócio do Bob Esponja. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Vai fazer, eu jogo pra vocês. Tem uma copete, tem uma copete. Só vai fazer quando parar, menina. Seis horas e meia depois Esse tá baixinho Esse não tá fazendo não, só que a gente falou Ah, esse tá fazendo a melhor coisa não Ah, mas é 49 dólares 49? É Comenta aí se o chapéu ficou legal, tá? Mas eu não vou dar coragem Eu tava reclamando que ele tava com 6-pack Isso aqui Acabou o meu problema Meu Deus, que menino brega Vamos embora Aproveita de ser atropelada pelo menino do skate Minha consciência pode ser atropelada pelo skate Olha, aqui Não O Burger King é Hungry Jacks Porque, não sei Existe uma coisa aí Uma coisa que eu sei e a minha consciência não sabe Enfim Legal Eu vou explicar Vou até me ajeitar aqui Aqui é Hungry Jacks Por quê? Porque já existe um Burger King aqui na Austrália Eles não podem entrar na Austrália com o mesmo nome Então eles entraram O Burger King aqui entrou Com o nome Hungry Jacks Mas é o mesmo sabor A mesma coisa A gente pode fazer um vídeo depois mostrando o cardápio do Hungry Jacks Que é o mesmo do Burger King Boa E eu não sei você E os preços Mas eu gosto mais da batatinha do Hungry Jacks Do que do Eu também gosto mais do sanduíche do Hungry Jacks É mais gostoso Mas enfim Nada mais é do que o nosso Burger King Do Brasil Ou em qualquer outro país Olha o Ben & Jerry's A loja do Ben & Jerry's É um sorvete predilato Esse sorvete aqui é espetáculo Ah é assim ó Mas no Brasil tem só No Brasil tem? Tem, mano Se tiver tem lá pro São Paulo Eu não sou de São Paulo Enfim São Paulo aqui e tudo Eu sou do interior chamado Natal Gente, fala que Natal é o interior Que você vai ver o que as pessoas vão fazer com você Não, eu amo Natal Tem Ben & Jerry's sim, mano Natal, ó Fala Mostrar? O MC Donald's Sim Ah, o pessoal aqui na Austrália A gente chama de Maccas Se você fala com algum australiano Fala Let's go to Maccas Primeira vez que eu escutei Maccas Eu falei What? Eu não sabia O que é A gente tem que o seu O australiano fala Maccas E a gente fala MC Donald's MC Donald's E aí pessoal Então é isso Acho que a gente construiu Uma praia bacana Uma praia bacana pra vocês Aqui no Live Aid O que é que você deu hoje? A gente tem consciência A vibe daqui é legal Mas é muito longe pra mim É verdade A gente mora com o futuro Que bem difícil pessoal É isso Faça algum comentário aqui Se gostou ou não Estou ansiosa para os próximos Acho que por hoje é só Por hoje é só Então vamos lá Pessoal É isso Valeu E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau